A paz do Senhor! Eu me chamo Elival e estou aqui para gravar um vídeo para o canal da nossa irmã Janete. Que Deus possa abençoar a vida da serva do Senhor e cada um que vai estar assistindo este vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida, se essa música é de autoria minha, e aonde fala da vinda de Cristo, fala da Boudas do Cordeiro e também fala da cidade, qual o Senhor foi preparar para nós, aonde João em Apocalipse, ele revela essa cidade. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Esse dia vai chegar 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 Ouvirei o som do céu O Senhor descerá com teu coral de anjo Subiremos Cantando uma canção Esse dia vai chegar 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 Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar Haverá uma grande mesa É a bolsa do cordeiro Onde sentará tribos e nações E seará com Jesus Esse dia vai chegar Morte não haverá ali Nem tristeza, nem choro e nem dor Ali o sol não dará a sua luz Pois Jesus é o próprio sol Tua glória na cidade resplandecerá Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar 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 Morte não haverá Nem tristeza, nem tristeza, nem choro e nem dor Ali o sol não dará a sua luz Hoje em dia é o próprio sol Tua glória na cidade resplandecerá Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar 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 Amém Jesus